Vamos falar agora sobre o capítulo 5 do livro texto sobre soluções por séries para equações diferenciais, em particular sobre soluções por séries de potências. Nesta parte vamos simplificar muito a teoria, não vamos ter tempo de falar detalhadamente muitas coisas, vamos fazer isso uma coisa muito por si, vou falar primeiro sobre polinômios, então polinômios são conhecidos por vocês, polinômios tem um grau e temos coeficientes, coeficientes do polinômio, são os termos que acompanham a variável, as potências de x, os polinômios são muito fáceis de manipular, os coeficientes são números reais, isso é importante, os coeficientes dos polinômios são números reais, arbitrários, e você tem uma função dando valores a x, agora eles são muito fáceis de manipular, de derivar, de integrar e de calcular coisas com polinômios, principalmente numericamente, no computador. Debido a isso, queremos uma generalização de polinômio, uma coisa como um polinômio de grau infinito, vamos considerar séries de potências. polinômios, primeiro fixamos um x, e consideramos infinitos coeficientes, a 0, a 1, a 2, que denotamos como a n, com n maior ou igual que 0, números reais, e consideramos um polinômio de grau infinito com esses coeficientes, aqui estamos usando a notação de somatória, então o polinômio vai ser a 0, mais a 1xx, mais a 2x quadrado, mais a 3x cubo, etc, e podemos escrever isso de forma compacta com a notação de somatória, somatória da nxn, com n variando de 0 a infinito. O problema aqui é a questão da convergência, o que significa, o que significa que essa série toma um valor, o que significa a convergência dessa série? Vou falar muito brevemente agora, vou mudar a definição, então vamos dizer que a somatória de a nxn é igual a esse, o valor da somatória, se esse é o limite de uma sequência, esse é o limite da somatória de nzinho igual a 0 até n grande de a nxn, isso é uma somatória finita, eu posso calcular isso, está na somatória em x e a n, e então a, é se esse é o limite da sequência de somas parciales, as somas parciales são, esse sub 0 é a 0, esse sub 1 é a 0, mais a 1x, lembra que x está fixado, se essa sequência de somas parciales, esse n se aproxima de esse, então esse é o valor da soma total, isso é o que vamos entender como a somatória total. é claro que se variamos x e se essa sequência, essa série converge para muitos x, então temos uma função de x, então dada por esse polinômio de grau infinito, agora uma observação importante, uma coisa que confunde muito aos alunos, é que esse símbolo de somatória significa duas coisas, ele significa por um lado, ele significa a sequência de somas parciales, então quando eu escrevo a somatória de a nxn, isso significa que esse 0 igual a 0, esse 1 igual a 0, mais a 1x, etc., a sequência de somas parciales, mas ao mesmo tempo a somatória de a nxn, significa o limite, o limite das somas parciales, o valor da soma total, então a somatória significa duas coisas, significa a sequência que ela é e significa o limite, se esse limite existe, tá bom? Esse limite pode não existir, existem séries que divergen. Bom, então a questão aqui é que variando x, a gente toma essa somatória como um polinomio de grau infinito, tem infinitos coeficientes, tá? Temos um polinomio de grau infinito. E, bom, vamos fazer um parênteses aqui para falar de manipulação de somatórias, muito rapidamente, tem muito mais sobre isso, tá? Mas então a gente tem a... a primeira coisa é que a somatória, nessa somatória a nxn, pode ser trocada por uma somatória de a kxk, a letra n, sk, é uma variável muda, pode ser trocada por outra variável, importante que é quando k varia de k a 0, k1, k2, da mesma somatória, tá? a 0 mais a 1x, mais a 2x². Outra coisa é que eu posso fazer manipulações como esta aqui, ó. Eu posso fazer nessa somatória n igual a k mais 1, portanto k é igual a n menos 1, quando n igual a 0, k igual a menos 1, e quando n igual a infinito, k igual a infinito também. Então essa somatória aqui se transforma em uma somatória em k, ou seja, de k igual a menos 1 a t infinito, de a k mais 1, x é a k mais 1, tá? porque k mais 1 era n, mas ao final é a mesma somatória, só uma maneira diferente de escrever a mesma somatória, tá bom? Quando k varia de menos 1, a menos 1 já dá a 0, e em 0 dá a 1x, etc. Muito bom. Bom, isso foi muito rápido, mas vamos falar de funções analíticas. Funções analíticas é o conceito fundamental aqui, tá? Então a função analítica vai ser realmente um polinômio de grau infinito. E vamos dar a definição. Vamos dizer que f é analítica em um ponto x0, então a definição de analítica é pontual, assim como a definição de derivada em um ponto. Ela é analítica em um ponto, se existe um raio r maior que 0, e existem infinitos coeficientes a n, tá? Tais que f de x é uma somatória infinita de an, x, n. E isso para todos x, em um intervalo em torno de x0 de raio r, tá? Aí aparece o r, tem que ser em um intervalo em torno de x0 de raio r, isso é para todos x. Então, essencialmente, uma função analítica é um polinômio de grau infinito, mesmo que seja um pequeno intervalo, tá? Ela é um polinômio de grau infinito. E então, funções analíticas são muito fáceis de manipular, de derivar, de integrar, tá? Porque integramos e derivamos termo a termo. Uma coisa que talvez não vou falar aqui em esta aula, mas são fáceis de integrar e derivar, se tratam como se fossem polinomios, vejam? Muito bom! Resulta que a maior parte das funções que conhecemos são analíticas, tá? E isso simplifica muito a vida dos matemáticos e, em geral, de todo mundo, que as funções seriam analíticas. Aqui é reta, tá? Porque exatamente não aparecia o x0. Então, na verdade, a analítica em x0 é uma somatória de x menos x0, tá? x menos x0. Então, na definição tem que aparecer o x0. Agora, de agora em diante, consideramos x0 igual a 0, tá? Para simplificar. E vamos... x0 igual a 0, então a definição de analítica vai ser simplificada assim. F analítica em x0 igual a 0. Se existe um radio de infinitos coeficientes, tá? Es que f de x é a somatória de a nxn e isso para todo x no intervalo menos rr, tá bom? Isso vamos entender como uma função analítica, neste caso, fixando x0 igual a 0 para simplificar somente, para não escrever muito. Essa vai ser a definição de função analítica. Um polinomio mesmo, como nós trabalhamos os polinomios, tá? Em matemática básica. Bom, uma coisa importante é que se uma função analítica é representada por essa somatória, então o a n não pode ser qualquer coisa, tá? O a n é exatamente a derivada nésima da função em 0 dividido por n factorial. Tá bom? Os coeficientes estão determinados pelas derivadas da função. Vejamos exemplos, funções analíticas. Como eu falei, a maioria das funções são analíticas. O cosx é uma somatória infinita, tá? Somatória com o expoente par em x e embaixo está 2n factorial. E, efetivamente, se você começa a, temos a função coseno, esta aqui, função coseno, coseno de 0 é 1. E, se consideramos os polinomios, por exemplo, o polinomio de grau 2, 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, que é 1 menos x ao quadrado sobre 2, este polinomio aqui, tá? E ele é uma primeira aproximação de coseno, tá bom? Se eu considero um polinomio de grau 4, ele me dá esta, que é outra segunda aproximação de coseno. E assim, se eu vou aumentando o grau do polinomio, coseno, vemos que vamos nos aproximando pouco a pouco da função coseno, tá? Então, esse é o significado da função seno. Aqui, o que acontece é que o rádio de convergência vai ser infinito. Ou seja, isso eu vou aproximar para todo x em r, rádio de convergência infinito, e essa vai ser a série do coseno, tá? Queremos falar um pouquinho aqui para frente. O segundo exemplo seria a função seno, que também é um polinomio de grau infinito, também é analítica. Neste caso, temos potências impares de x, tá? Escrita dessa forma, o termo enésimo da série é menos 1 a n, x a 2n mais 1, que são impares sobre 2n mais 1 factorial. Ou seja, que temos esta série para seno, esta série aqui, e aí vemos também a mesma coisa que antes, vemos que realmente a função seno é aproximada, mesmo que lentamente, mas é aproximada por esses polinomios, a medida que eles crescem, tá? Eles se aproximam infinitamente de... esse polinoma de grau 3, esse aqui. Polinoma de grau 3, já é uma primeira aproximação da função seno. Essa aproximação se dá em toda a recta, em medida que aumenta o valor do grau do polinomio A. Esse polinoma aproxima seno de x em um intervalo muito maior, em torno de zero. A exponencial também é uma... também é uma... uma série infinita e é bom lembrar para, pelo menos, esta exponencial. A série exponencial está dada por isso, tá? E outro exemplo seria o logaritmo. O logaritmo, já temos um exemplo no qual a série não tem radio infinito. E observen que, em este caso, se não podemos colocar x igual a zero como centro, tá? O logaritmo não é analítico em x igual a zero porque nem está definido em x igual a zero. Temos que colocar x igual a 1 como centro da série, tá? O logaritmo me dá isso aqui. Isso tem radio de convergência 1, neste caso. Vamos ver agora que são uma série. A série de logaritmo somente converge no intervalo de 0 a 2. 0 a 2. Então, o radio de convergência é 1, porque o centro é 1, de 1 até 2 a 1, rádio 1, né? Somente convergência para x aí. Não tenho certeza se convergência para x maior que 2. Para x menor que 0, certamente não convergência. Não sei se para x maior que 2 a série converge. E aqui vemos o gráfico, realmente, a função logaritmo que é a i vai ser lentamente aproximada pelos polinômios em potência de x menos 1, tá? Na série polinômios em potência de x menos 1, vai lentamente aproximando a logaritmo. Eu acho que aproximam de 0 a infinito, sim. O menor valor de x deveria ser 0, sim, e o maior valor de x, aí seria infinito, sim. Se estão entendendo mais, em definitiva, isso vai considerar sempre series. Vamos considerar em nossos exemplos que a convergência seja em torno de 0, não em torno de 1, e rádio de convergência infinito. Bom, rádio de convergência, já que estamos falando nisso, é o seguinte, isso é para qualquer série, dá uma série de potências, que só está em determinar para que valores de x isso convergem. Eu não sei a que vai convergir, mas pelo menos determinar a convergência disso, que depende tanto de x como da sequência a n. Então, temos um teorema aqui que vamos resumir, um teorema muito resumido, o teorema... Na verdade, são dois resultados, o criterio da raiz e o criterio do cociente para convergência de série de potências. Tomemos uma série de potências, que é uma série a n e x n, e vamos a ver primeiro que este limite existe, ou que limite dos coeficientes aqui a n mais um sobre a n, esse limite existe e dá a l, que tem que ser necessariamente positivo ou 0, ou podemos considerar que o limite da raiz nésima de a n também existe e dá a l. Se qualquer um desses dois limites existe, eles podem não existir esses limites, e tomamos r igual a 1 sobre l, que vai ser positivo, então essa somatória converge para valor absoluto de x menor que r. Então, esse critério me diz quando uma série converge. É muito útil, muito importante. Esse r é o radio de convergência, e observem que o radio de convergência, se l for zero, se esse limite l for zero, então r é infinito, o eje grande chamamos de r. Temos o primeiro critério cociente, segundo critério a raiz para determinar a convergência. O critério não fala a que isso converge, só não diz que converge, tá bom? Mostra que para x menor que r, essa série vai ser convergente e se aplica ao coseno, seno, exponencial e outras funções, são os coeficientes an. Bom, lembre que se a função é analítica, os coeficientes an são f, a derivada nésima, a função é zero sobre n! Então, o critério, por exemplo, o cociente para essa função, como an mais 1 sobre an, eu sei quem é an, é esse limite aqui. Esse limite tem que existir, tá? Esse limite tem que existir. Se esse limite dá l, então a série converge para valor absoluto de x menor que 1 sobre l, que é r. Tá? Se a gente faz as contas, por exemplo, para exponencial, o l dá zero, então o r dá infinito. Isso converge para todo x. Tá bom? Então, a série de coseno, de seno e de exponencial convergem para todo x, porque o r é infinito. Bom, isto, como falei, é uma super aula, super comprimida sobre séries de potências. E agora sim, agora sim vamos a soluções por séries de potências. Daí faremos todos os exemplos muito simples e deixaremos as coisas para futuros vídeos. Vamos considerar esta série super simples, que realmente a ideia deste vídeo é dar-se uma ideia muito elementar de como poderiam ser resolvidas as equações diferenciais usando séries de potências. com essa equação y duas linha mais y igual a 0 se a gente aplica os métodos do capítulo 3 sabe que a solução é c1 cos x mais c2 sen x agora vamos encontrar essa mesma solução mas com série de potências vamos supor que a solução é uma série vamos supor que isso tem radio de convergência positivo porque o radio convergência infinito e nos propomos encontrar os coeficientes as unidades que são as incógnitas sabendo só que isso é uma solução da equação em cima da equação y duas linha mais y igual a 0 que fazemos quando temos uma suposta solução supostamente esta solução da equação diferencial então temos que derivar isso duas vezes e substituir em equação quando derivamos notamos que se forma uma nova série e essa série pode ser escrita de forma compacta como a somatória de n a n x a n menos 1 exercício para parar o vídeo e fazer as contas está no livro também e quando calculamos a segunda derivada isso nos dá outra somatória que é a somatória desde n igual a 2 até infinito de n por n menos 1 a n por x a n menos 2 é fácil verificar porque as derivadas se fazem termo a termo bom esta segunda somatória de y2 a gente precisa começar a n igual a 0 então fazemos uma mudança aqui vamos chamar k igual a n menos 2 então n igual a 2 e quando n igual a 2 e quando n igual a 2 k igual a 0 e termina na infinita ambas então essa somatória pode ser escrita desde k igual a 0 até infinito n e k mais 2 n menos 1 e k mais 1 e fica desta forma a n e a k mais 2 x a k que n menos 2 e k então a gente faz uma uma transmutação primeiro passa para cá e depois faz k igual a n de novo depois passamos a k igual a n porque lembra que a variável muda então estas duas notações aqui são exatamente a mesma a mesma somatória tá bom? então esta é a segunda derivada e isso em cima é a função então substituindo na equação substituindo na equação temos que colocar y2' mais y igual a 0 mas y2' é esta somatória n mais 2 por n mais 1 a n mais 2 x a n e isso pode ser escrito como uma somatória de um parênteses gigante e fica este parênteses por x a n igual a 0 como isso vale para todo x em um intervalo em torno a 0 a única possibilidade de que isso seja 0 sem importar o x que está variando é porque os coeficientes são todos 0 tá? então os coeficientes tem que ser 0 para que essa série seja nula isso não é imediato teria que ter uma demonstração tá? mas isso é verdade a gente pode mostrar que se isso vale em um intervalo se isso sempre é 0 é porque os coeficientes são nulos e isso nos dá o que chamamos de uma relação de recorrência então os coeficientes estão relacionados por uma equação tá? então vamos repetir essa equação e vamos ver que os coeficientes são a 0 me determina alguns coeficientes tá? esta vai ser a então eu posso escrever essa relação desta forma aqui tá? então o A0 determina o A2 por essa fórmula A2 determina A4 A4 determina A6 e assim por diante ou seja o A0 determina os pares A1 determina 3 A3 determina 5 A5 determina 7 e por a fórmula que está em cima a fórmula de recorrência então A1 determina os ímpares então todos os pares são determinados pelo valor de A0 e pode-se demonstrar se você só lê no livro que os A2K é um par coeficiente par com índice par escrito dessa forma e A2K mais 1 os coeficientes com índice ímpares são dessa forma os ímpares dependem de A1 e os pares de A0 então como a solução era a somatória de A ANXAN separando N par e N ímpar tá? os pares de A0 os pares de A0 todos com fator comum tá? os potências pares aqui é X2N e os ímpares de A1 isso ficou meio mal comigo comprei mais uma série separei as potências X a par e X a ímpar resulta que exatamente essa série que aparece aí é a série do coseno e a outra série que aparece é a série do ceno chegamos na mesma solução só que com séries de potências tá? notamos que Y de A0 dá A0 e Y' de A0 dá A1 são as condições iniciais então realmente dadas as condições iniciais você encontra a solução única nesse caso uma única série tá? isso que está aí é C1 coseno X mais C2 coseno X tá? bom e nesse caso esse limite que o limite do quociente dá A0 por tanto o radio de convergencia é infinito tá? não quero entrar em muitos detalhes sobre esta parte porque realmente isso me fala super resumida então essa maneira como YH resolve ecuações diferenciais usando séries então dá para ver que é um processo longo mas é um processo que pode ser automatizado em um programa de computador vamos considerar esta equação que é a equação de ERI uma equação que não tem coeficientes constantes é a primeira equação que não tem coeficientes constantes que vamos resolver neste curso ela não tem coeficientes constantes tá? porque tem um X ali em lugar de um número vamos supor como sempre que isso tem uma solução que é uma série uma solução analítica tá? supor que a solução foi analítica derivamos isso duas vezes e manipulamos tá? não vou fazer aqui porque está no livro tá? manipulamos sustituimos uma equação fazemos manipulações e encontramos a solução de recorrência a relação de recorrência descobrimos que a2 é sempre 0 a2 tem que ser 0 e que a n-1 e a n-2 estão relacionados por uma equação tá bom? a n-1 e a n-2 estão relacionados por uma equação lembre que os a n são as incógnitas né? temos que achar já descobrimos que pelo menos a2 é 0 e temos uma outra relação de recorrência então o que nós temos é que podemos a... essa relação de recorrência me dá que a0 eles se determinam de 3 de... de 3 em 3 a0 determina a3 a3 determina a6 e assim caramba parece que pulei demais rápido demais então a0 determina todas as potências de 3 por uma fórmula bem complicada tá? a relação de recorrência nos leva a que a0 determina os que as que são potências de 3 a 1 determinados que são da forma 3n mais 1 tá? que são potências de 3 mais 1 e a2 e a2 é 0 então a2 mata um moncho como a2 é 0 a5 é 0 a8 é 0 então nós temos que me dá uma série e essa série é a solução tá? pode ser escrita dessa forma e essa é a solução da equação aí já pulei pulei bastante e então a característica é que na verdade dá duas dá uma solução y1 de x y2 de x e elas têm comportamento periódico de um lado uma coisa como se fosse um coseno e um seno e comportamento exponencial do outro lado tá? essas funções que estão dadas por uma série de potências que são analíticas não tem nome tá? só em sequência série está aqui em particular y1 de x que era uma série que precisamos parar o vídeo e ir no livro e observar essa série tá? ela y1 de x y de 0 é 1 e y' em 0 é 0 e tem essa cara aí e as aproximações polinomiais são essas daí tá? eu pulei bastante aqui de um pulo grande e a y2 que é a outra série que acompanhava tá? posso voltar atrás para mostrar é que a... neste caso y de 0 é 0 e y' em 0 é 1 esta é a segunda a segunda solução fundamental que está dada por uma série tá? então a equação de Eire tem uma solução que são duas funções na combinação de y1 e y2 e essas duas não tem nome são funções sem nome e tem um comportamento muito exquisito tá? que é um comportamento periódico de um lado e exponencial do outro lado bom podemos falar mais sobre isso na aula de forma geral só para terminar a gente considera uma equação com coeficientes variáveis p e q só que p e q tem que ser funções analíticas tá? analíticas em 0 no caso um x igual a x 0 vamos supor que são analíticas em x 0 então são séries com coeficientes cn e dn e um radioconvergência digamos r positivo tem que ser positivo radioconvergência r maior que 0 e então eu que dizer que essas isso significa que essas p de x é igual a isso para todos x em um intervalo em torno de x 0 então a solução dessa equação é uma série que tem um mesmo rádio de convergência aero isso pode ser mostrado pode ser mostrado que se você deriva isso substitui uma equação faz um milhão de contas você vai chegar por fim a determinar os coeficientes a sua n e você está garantido que vai ter um mesmo rádio de convergência para a solução então como vocês vejam é um método a vantagem desse método é que ele permite resolver equações com coeficientes variáveis p e q funções a desvantagem é que você tem que fazer muitas contas a gente inicia a risco a fazer um caso em que a função p é uma função analítica a mais fácil que tomamos foi p de x igual a 0 e p de x igual a menos x que foi a que acabamos de resolver a equação de Eire tá mas a gente podia poder resolver mesmo quando p e q são series de potências vamos parar por aqui e podemos continuar com a teoria nos próximos vídeos tchau